Moradores do condado britânico de South Yorkshire que trabalharam com mineiros durante o governo de Margaret Thatcher não se comoveram com a morte da ex-primeira-ministra da Grã-Bretanha. Para eles, a Dama de Ferro, como ficou conhecida pela conduta intransigente e rigorosa, foi responsável pelo fechamento de inúmeras minas, 30 anos atrás. Ela fechou todos os poços, um por um. Tinha uma jazida aqui que ainda podia ter funcionado por 50 anos, mas ela fechou sem motivo algum. Estou contente porque ela fez coisas erradas. Deveria ter morrido há muito tempo. Alguns até celebraram o falecimento da única mulher a chegar ao posto mais alto do país. Entre os mineiros, Margaret Thatcher, sem dúvida, não vai deixar saudades.